Música Por falar em cama, a gente montou um ambiente aqui no nosso palco, né? Pra te dar dicas de plantas que podem ser utilizadas dentro do quarto. Isso porque virou uma febre cultivar plantas, principalmente pra decoração dentro de casa. E quem vai dar todas essas dicas pra gente é o biólogo Thiago Ayubi, que já tá por aqui. Seja muito bem-vindo ao Magazine, Thiago. Obrigado aos telespectadores também. A gente olha a cama aqui e já dá vontade de se jogar, né? E aí a gente sabe que as plantas acabam tornando esse ambiente mais aconchegante. Pode ou não pode ter planta dentro do quarto primeiro, né? Porque tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Sim. Primeiro que as plantas, elas trazem uma vivacidade pra dentro do quarto, mas muita gente se pergunta mesmo, quais as plantas que eu posso ter dentro do quarto? E eu digo que todas as plantas podem ter dentro do quarto. Se não pudesse, os índios não conseguiriam viver no meio da floresta. Então isso é um mito que foi espalhado aí há muito tempo. Então assim, duas pessoas dentro de um quarto produzem mais gás carbônico do que cinco mudinhas de planta lá dentro. Então as plantas não têm problema. Qualquer planta pode estar dentro da sua casa, do seu quarto. Ninguém vai ficar sem ar então, né? Ninguém vai ficar sem ar. Durante a noite. Então todas elas sobrevivem nesse ambiente dentro do quarto? Todas elas sobrevivem. De dia, a planta absorve mais gás carbônico e solta mais oxigênio. Então você vai ter um pouco mais de oxigênio. De noite ela solta um pouco de gás carbônico, mas esse gás carbônico não é uma quantidade grande pra que cause algum dano à saúde, de forma nenhuma. Legal. Agora, Thiago, você trouxe aqui pra gente alguns tipos de plantas, né? O nosso palco do Magazine hoje tem cama, tem planta. A gente criou aqui um ambiente mesmo pra você de repente reproduzir aí na sua casa, no seu quarto. Então aqui, ó, do ladinho da mica tem aqui as suculentas. O que a gente pode falar dessa planta? Então, essas são plantas muito versáteis, né? Você pode usar na varanda do seu quarto, pode usar dentro do quarto. E ela também é fácil pra fazer mudinhas. Então isso acaba sendo uma terapia que a gente tem observado muito. As pessoas querem as plantas e começam de repente, ah, eu vou quebrar um galhinho, vou colocar dentro da água. Até a mica tava falando ali que... Eu sou terrível, eu quero fazer uma floresta na minha varanda. Quer fazer uma floresta dentro de casa. Aí, por exemplo, a suculenta, ela tem uma vantagem que não precisa estar molhando sempre, né? Pra quem não tem muito tempo de cuidar. Exatamente. Então, ela tem uma manutenção bem reduzida, né? A gente chama de manutenção. E uma troca de vaso também bem reduzida. Ela se adapta... Então, eu quero que a minha suculenta fique desse tamanho. Eu pego um vaso menor pra que ela fique num tamanho menor. Se você quiser um vaso maior, uma planta maior, eu só aumento o vaso que ela vai crescer e vai tomar esse espaço. Então, são plantas que se adequam bem aos espaços. Legal, né? É, muito bom. A gente pode falar o mesmo dessa que é o rabo de macaco? Ou tem alguma diferença pra suculenta? Então, a diferença dessas duas suculentas é que uma delas precisa um pouco mais de sol, o rabo de macaco. Então, eu trouxe ela pra que se entenda sobre pontos de insolação. Ela até quebrou uma pontinha ali, pra vocês verem, por isso que o nome dela é suculenta, né? Porque ela realmente, quando quebra ali, tem uma certa suculência, mas ela precisa de mais de sol. Então, se você tem um quarto próximo da janela, você precisa adequar esses pontos dentro do quarto pra que essa planta consiga sobreviver naquele local. Então, é preciso observar os pontos de insolação dentro do ambiente. Tiago, eu tenho uma dúvida. Quando minha filha era criança, ela ficou com trauma de cactos. Porque a gente teve um cactos que era peludinho, assim, e ele soltava isso daqui, ficava pelo sofá, pela almofada, então ela furou o bumbum, né? Quando era bebezinha. E ela não gostou. Esse daqui, ele solta isso daqui? Esse espinho pode chegar a furar? Tem que ter cuidado? Como é? Então, dessa planta específica, não. Mas, realmente, a observação, ela é importante. Tem cactos que têm espinhos tão pequenininhos, e aí você tá com crianças que conseguem andar pelo quarto e encostar, você tem que colocar ele num local onde ela não encoste. Isso aí tem que, realmente, acontece. São cactos que têm esses problemas, suculentas não contam. Não tem esse perigo. E aí é perigoso até o vento levar o espinho, às vezes, mesmo que você deixe num lugar alto. Então, atenção, mamães de bebês aí, tem que ter cuidado. E atrás da Nath tem outros tipos, né? Esse cacto parece que não tem nem espinho quase. Não, é, olha esse negocinho aqui, eu vou nem tocar. Tem em pertinho. É porque ele é muito pequeno, né? Tem menos, mas é mais afiado. É uma característica do cacto, é ter espinho, e são espinhos realmente afiados. Tem alguns cactos aí que se furar, ele inflama no local. Então, assim, precisa ter cuidado, mas tem a manutenção muito baixa, é fácil você lidar com eles, não precisa trocar muita terra. Então, eu trouxe o cacto para demonstrar ali, ele é mais resistente ainda do que a suculenta. Inclusive, ele aguenta um pouco mais de água e aguenta um pouco menos de água também, caso você não tenha tempo ali para cuidar. Legal. Agora, desse outro lado ali, a gente tem a costela de Adão, falam que é muito bom, né? Para deixar realmente para respirar. Conta um pouquinho dessa história, dessa planta aí que eu estou curiosa. Então, até falei que ia fazer uma brincadeira, o nome científico dela é Monstera Delicia, né? Que estava cheirando gostoso ali. Mas a costela de Adão, ela é uma planta muito versátil também, né? Todas as plantas que eu trouxe são versátiles. Só que ela consegue chegar em tamanhos diversos. Então, se eu tenho um vaso menor, eu consigo fazer com que a costela de Adão fique compactada ali. Se eu quero um vaso maior, eu quero que essa planta fique no canto do meu quarto maior, eu vou comprando vasos maiores e essa planta, ela se adapta muito bem. E é fácil também de fazer mudinhas dela, cortar a raizinha e colocar na água. Então, também é uma terapia para as pessoas que estão dentro de casa, né? E, enfim. A minha dúvida é a seguinte, você tem aí do lado uma jiboia. E a jiboia, ela tanto se pendura como você pode engatar ela hoje em dia, se faz muita decoração. A costela de Adão também é desse jeito? Ela é meio... como é que chama quando ela é trepadeira? É, ela não é tão versátil nessa questão de subir e ir muito longe. Mas ela também se agarra às paredes, tá? Ela também tem esse efeito. Só que a jiboia, ela não dá muito volume. Ela dá esse volume de vaso, né? Esse volume... opa! É. Ela dá esse volume de vaso, assim, e... Então, assim, cada planta, ela é adequada para um segmento. Ou você coloca ela para subir na parede... É a mesma que está ali no nosso telão? Parece. É a mesma. É a mesma, né? Legal, olha só. Serviu até para a nossa decoração aqui também, já, Tiago? Agora, tem uma plantinha que a gente tem, inclusive, na parede da cozinha, ali naquele vidro, que é a mesma dessa daqui, que se assemelha com a casca de uma melancia. Como é o nome dela? É Peperonia melancia. E aí, está lá na casquinha... está lá atrás da cozinha ali, hoje, no sexto. Atrás da cozinha, na nossa parede de vidro, só que a nossa lá é artificial. E essa aqui é natural. Ela é mais existente, ela é mais sensível, porque eu tinha a impressão que esse caule dela, onde ficam as folhas, era muito frágil, tipo, mais água do que realmente matéria orgânica, digamos assim, não sei como é que fala. Mas você disse que não, até que ela é resistente, é? Ela é resistente, mas eu te confesso que existe uma certa delicadeza. Essas observações que são feitas por você ou pelas pessoas que estão assistindo, quando você observa, isso é como se fosse uma intuição natural ali. Você, ah, eu acho que ela é mais sensível, provavelmente ela vai ser. Só que os cuidados são todos os mesmos. Você observar a rega, precisa tocar no vaso para saber se aquele substrato, que se chama de substrato, né? A terra que a planta está, chama de substrato. Se ele está úmido ou não está. Mas ela realmente tem um cuidado maior. Ela não aguenta tanta água quanto aguenta um pouco mais a suculenta. E a costela de Adão, se você quiser cortar ela e colocar dentro da água, num vaso transparente, dentro da água, ela vai sobreviver, vai ficar linda lá dentro, vai sobreviver. Então, a peperônia, você não faz isso. Legal. Então, a gente pode dizer que todas essas plantas aqui podem ajudar a saúde das pessoas também, a purificar mais o ar, tudo isso. É, elas podem purificar o ar, mas também tem a questão de terapia, né? Eu tenho visto muitas pessoas assim, ah, eu comecei a cuidar de plantas. Por exemplo, as floriculturas, elas aumentaram as suas vendas nesse período de pandemia porque as pessoas estão mais tempo dentro de casa. Então, elas acabam cuidando mais do jardim. E muitos negócios estão saindo porque as pessoas começam a cuidar, faz uma mudinha e ali vai. Então, também tem essa questão de terapia. E também tem, eu, por exemplo, a peperônia é uma planta que fica no meu quarto. Trouxe ela porque é uma planta que realmente... Então, assim, todas as noites quando eu chego na minha casa, a primeira coisa que eu faço pra eu entrar no meu quarto é olhar, é ver se tá tudo certinho e tal. E isso traz ali um cuidado com a vida pra dentro do teu quarto. E também algumas são aromáticas. Ah, é. Então, essas aromáticas é legal você trabalhar dentro de casa, como é o caso de uma planta da Amazônia, que é uma planta que a gente tem tentado levar pra fora, pra outros estados, que é o Lírio da Paz da Amazônia. Que ele realmente tem um cheiro incrível, você pode colocar ele dentro do seu quarto. Se colocar muitas plantas, vai enjoar, né? Mas tem também essa questão de aromatização de ambiente também. Agora eu tenho uma dúvida. A gente já viu que a planta não vai atrapalhar a nossa respiração estando dentro do nosso quarto. Sim, não vai atrapalhar. Mas a gente pode ver essa plantinha sendo prejudicada por estar dentro do quarto com a gente, até porque muita gente aqui no nosso calor tem ar-condicionado dentro do quarto. Isso pode acontecer, ao invés delas prejudicarem a gente, a gente está prejudicando o desenvolvimento da planta? Prejudica, sim. O ar-condicionado absorve não só do solo, da terra, do substrato, como ele absorve da folha da planta também. Então, às vezes, é necessário que você pulverize as folhas das plantas, senão ela realmente vai morrer. Mas essas observações são feitas assim, eu estou em casa, eu vi que essa folhinha está murcha, aí eu tenho algum problema, vou ver se ela está com água. Aí testa o substrato com o dedo, vê se está molhado. Mas sim, o ambiente é capaz de danificar as plantas. Olha aí, muito bom. E olha, essa paixão por plantas virou uma febre. Agora, muitas pessoas estão decorando mais a casa com as plantas. E a gente vai conversar com uma pessoa que também é apaixonada por plantas e flores, que é a Mônica Ramos. A gente vai falar com ela através do Skype. Oi, Mônica, seja muito bem-vinda ao Magazine. Pode colocar a Mônica aí na nossa telinha. A Mônica, inclusive, um beijo para você, me dá para o chão de orelha. Quando eu filme as plantinhas, ela diz, aquela ali está precisando de água. Pelo Instagram, ela manda mensagem. Você tem muitas plantas na sua casa, né, Mônica? Eu respondo os históricos. Bota água nessa murrinha. Está vendo? Eu tenho, eu tenho bastante plantas. Quais as que você mais gosta? Eu trabalho com eventos e eu termino levando para alguns eventos, empresas, e o pessoal chega e pergunta, eu levo meus cachepôs, eu tenho plantas específicas para o módulo. E o pessoal pergunta se é de plástico. E eu sou contra a planta de plástico. Agora, faz falar. Eu estou vendo que tem plantinha ali, ó. Aí eu quero saber se ela tem planta dentro de casa e no quintal também? Eu tenho, eu tenho no quintal, eu tenho frutíferas e eu uso as plantas para fazer amizade, para interagir com amigos, com clientes, empresários, com empresárias. Eu tenho pitanga, que eu plantei no chão. E as outras frutíferas eu tenho todas em vaso. Aí eu tenho abacaxi, carambola, fruta do conde, que é a pinha, que vocês chamam de ata. Eu tenho, doei meu pé de limão siciliano, porque a filha da minha amiga queria muito e não estava encontrando. Então, ele já estava grande, já tinha dado florada. E de manhã, pela manhã, não tem preço. É borboleta, é orvalho, é muito chique. Agora, em casa, eu também tenho. Mas são plantas diferentes. Pois é, eu queria que você mostrasse um pouquinho. Tem como a gente dar uma olhadinha? Tem. É o seguinte, o que eu vou mostrar são minhas plantas. Sobre plantas no par, eu gosto muito e eu falo para os meus clientes. A linda da paz. Aí você pode ter a da folha pequena, a da folha grávida. A diferença é a flor também. A flor é menor e a flor é maior. Ela filtra o ar. É muito bom ter em casa. E eu quero até dar uma dica aqui, que eu uso bastante cachepô. Cachepô de cerâmica, de louça. Só que eu não planto no cachepô, eu uso o vaso. Esse aqui é um pé de dinheiro. Olha só. Oh, pé de dinheiro? Tá funcionando? Senão eu vou já colocar na minha casa também, hein, Mônica? Agora, eu não planto. Por quê? Porque é muito mais fácil para manutenção, para trocar. Eu sempre tenho um hospital aqui, que eu boto elas para tomar fresco, tomar chuva. Aí eu tenho a... Dentro de casa eu tenho muito cacto. Muito bom também ter jasmin. Eu tenho jasmin aqui. O cheiro à noite não tem preço. Mas o filtro... Todas as minhas plantas que eu tenho no quarto, à noite eu tiro. Porque é um momento que eu boto água, que eu olho elas. Eu durmo três, quatro horas da manhã. Então, a minha madrugada, se eu não tenho o que fazer, eu arrumo. Então, eu queria mostrar para vocês o mix que eu tenho de Espada de São Jorge. Que lindo! Aí sempre você coloca com a cenografia, com o filete, com a caceta destina. É muito fria, não esquenta. E aí eu tenho um mix. Aqui eu tenho cinco espécies. E aí quando chega à noite, eu coloco para fora. Olha! Então, elas limpam o ar, mas eu não deixo para esnoitar dentro do quarto. Agora, eu plantei pitanga no meu quintal porque o meu xodó é isso aqui, que eu tenho em casa. A menina dos meus olhos. Isso aqui é uma espécie que está em transição. E eu cultivo no vidro, eu cultivo no toquinho de pitanga. Então, essa pitangueira aqui fui eu que plantei. E eu retiro os toquinhos para minhas orquídeas. Então, eu tenho várias espécies, falianópolis, eu tenho essa outra espécie. Ah, essa eu adoro. O que que eu gosto? Isso é a maior terapia. Olha que legal. Olha, tá florada, que linda! É, eu tô de pitanga que eu plantei. Gente, tem muitas plantas, hein? Uma dica, tem várias espécies, várias... Agora, uma dica, se você quiser cultivar um frutífero de presente e não quer jogar fora, coloca num toquinho de frutífera cítrica. Limão, pitanga, nada de outra espécie. Tem que ser cítrica, porque ela dura. Essa daqui já tem, eu acho que uns oito anos. Olha que legal. Olha que legal. A raiz dela tá enorme. Tá enorme, a raiz. Porque a orquídea é um cultivo de raiz. Dá folha, dá flor, mas ela não é um cultivo de pastilha. Ela dá flor pra ti. Tem um processo que... Mas é um cultivo de raiz. Se você não sabe cultivar a raiz, você não vê se ela precisa de uma espécie. É, tem que ter todo um cuidado, né, Mônica? Agora, inclusive, você tem um trabalho voluntário de remanejamento de plantas. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que funciona. Assim, isso é um trabalho que eu tiro um dia por semana. Agora, há pouco tempo, vai inaugurar um hotel na cidade. E é um hotel dos frades, da igreja de São Sebastião. E aí, quer dizer, o Jardim Inverno, eu disse, ah, não vamos comprar. Vamos comprar o que é necessário. Mas eu vou tentar trazer, porque é um negócio de padre e tal. E aí, eu fui buscar plantas, espécies. E eu consegui que um banco da Eduardo Ribeiro, eu entrei pra pedir na maior cara de palco. Pô, eu queria uma mudinha daquela plantinha ali. Que é, nada mais, nada menos, que a famosa planta xodó. Essa é uma muda, tá? É a xodó dos arquitetos agora. Aí, ela tem branca, verde, ela tem vermelha, ela tem tom rosa. Aqui, eu tenho três mudas. Tá? Tá em processo ainda de crescimento. E aí, a gerente disse assim, mas qual muda que você quer? Aí, eu disse, qual que é? Essa daqui, colorida. Aí, ela disse assim, e se eu te der o Jardim Todo? É felicidade, quem gosta de planta. Você fala isso pra uma pessoa que gosta de planta? Já pensou. Já pensou. Aí, eu disse, se você me der, eu quero. É uma boa, eu quero. E aí, ela avisaram e aí eu fui buscar com o pessoal da obra. Eles retiraram as plantas, o seixo, a forração. Aí, tinha ráfia, tinha maranta, que essa chama maranta. Ela fica linda. E é assim, recolhemos tudo e levamos pro hotel. Então, é uma coisa assim, que planta pra quem não tá acostumado. Quem não tá acostumado, ela tem que começar a fazer coisas de doação e tal. E depois, ela compra as espécies que ela saiu. Então, a Mônica, ela faz doação, é isso? Mônica, só pro pessoal de casa entender, faz doação. Se você quiser um pezinho aí, pode entrar em contato com a Mônica. A bióloga da UEA, todo ano, recebe 150 mudas, mais ou menos, de pitanga. E umas 60 de jabuticaba. Se quiser umas mudas de pitanga, eu tenho. Posso, faço. Show de bola, que vai ter o seu espectador te ligando agora na brincadeira. Vai ter todo mundo te procurando. Mônica, a gente quer agradecer, né? Isso, agradecer. A sua participação, muito obrigada, viu? Um grande beijo. Arrasa aí nas plantas que a gente gosta. Olha, feliz dia do jornalista. Obrigada. Obrigada. Um beijo pra você, viu? Adoramos. Um beijo pra você, pra filhota, porque ela já conseguiu passar esse amor pelas plantas. Pra filha. Lá em casa, eu ainda tô tentando fazer a desrecuidade das plantinhas. Por enquanto, só roseira. Mas eu já tô de olho. Se ela botar água, já tá no lucro, né? Já tô no... É verdade. Tchau, Mônica. Beijão. Beijão. Obrigada. Aí ela falou em planta... Tífera, eu tô querendo plantar um pé de limão. Ele falou, Thiago, que dá pra plantar um pé de limão no vaso. Então pronto, já vou plantar. Inclusive, vou plantar um enxertado pra dar mais rápido, pra eu colocar na minha receita já. Isso. Os enxertados, eles dão, assim, com um ano e meio. Enquanto um pé de limão, ele vai, sem ser enxertado, vai durar quatro anos. O mecanismo é pegar uma planta que foi recém-plantada e uma que já tá produzindo, corta um pedaço dela e coloca em cima da outra planta. Pronto, vou mostrar pra você. Se der certo, vou mostrar pra você e pro pessoal de casa. Mostra, sim. Eu trago aqui quando vier de novo também, pra mostrar produzindo. Eu trago aqui quando vier de novo.